Imperdível a Escolinha do Gugu, são 7 horas e 33 minutos. Você quer saber de uma coisa que ajuda a gente a ficar bem? Saúde, cabeça, tudo? Rir, sorrir, a gente tem que ser mais feliz. E tem aí grandes personagens, a Record conseguiu reunir na Escolinha do Gugu, grandes humoristas. Assista, assista pra você ver, se você não vai acordar sua segunda-feira bem mais relaxado, bem mais feliz. Agora eu não sei se os times da Bahia vão acordar relaxados e felizes na segunda-feira. Quem vai me dizer é ele. Vamos às notícias do esporte com Silvio Mendes. Bom dia, Silvio Mendes. Bom dia, Daniela. Eu já chego com a notícia não muito boa para a torcida do Esporte Clube Bahia. Foi o que houve. Ah, meu Deus do céu. O Bahia se arrumando aí pra fazer uma bela estreia contra o América Mineiro. E daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. O lateral direito, o Jean Carlos, voltou a sentir dores no joelho cirurgiado. E pode ficar de fora da partida contra o América Mineiro. E o técnico René Simões pode improvisar um jogador. E daqui a pouco a gente fala. Mas vamos falar do Vitória inicialmente? Pode ser? Pode ser. Fique à vontade. A comandante do programa é a senhora. Imagine quem só é o Vitória. O que eu sei é o seguinte. Que o Vitória vai com o interino Ricardo Silva para o jogo de agora, Vila Nova, não é? No sábado. Vida Nova contra o Vila Nova. No Barradão. É verdade. E que o time tem mudanças. Mas que o que chamou a atenção mesmo, Silvio Mendes e telespectadores, foi um negócio que aconteceu fora do campo. Vamos ver? Vamos ver. Vamos assistir. A perda do título do Campeonato Baiano não foi bem digerida pelos torcedores do Vitória. Que protestaram contra o clube durante o treino no Barradão. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Deve ser que vai embora! Os torcedores estão tristes. Eu como jogador também estou muito triste. Porque era um título que eu esperava ganhar, que meus companheiros esperávamos ganhar. Não foi possível. Porém, a tristeza é de todo o torcedor do Vitória, da diretoria, dos jogadores. De todo aquele que realmente gosta do Vitória. Enquanto novos reforços são aguardados aqui na toca, a diretoria rubro-negra anunciou o substituto do técnico Antônio Lopes. Trata-se de geninho, velho conhecido do torcedor baiano. O novo comandante estava sem clube desde que deixou o Atlético Paranaense no último mês de abril com 83% de aproveitamento. Essa é a terceira passagem dele pelo Vitória. Geninho chega a Salvador apenas no sábado. E vai acompanhar de perto o trabalho do interino Ricardo Silva, que comanda no mesmo dia a equipe na estreia na Série B contra o Vila Nova no Barradão. São pelo menos três mudanças com relação ao time derrotado pelo Bahia de Feira no último final de semana. A dupla de zaga vai ser formada por Léo Fortunato e Renier. A Alisson foi liberada para viajar com a família e fica de fora. Na lateral esquerda, o jovem Yuri, da divisão de base, entra no lugar de Eduardo. E na frente, Neto Baiano, enfim, ganha a vaga de titular de Nicão. Acho que eu estava bem. Merecia ter a oportunidade, não tive. Mas agora eu estou tendo a oportunidade e vou mostrar que eu merecia ter chance nesse campeonato baiano. Que eu poderia ter ajudado o Vitória ser campeão. Sim, e então, muda o que esse Ricardo Silva? Tá certo, o Ricardo Silva, ele muda o time na defesa, ele muda o time no meio de campo e muda o time no ataque. Ele bota o lateral esquerdo, Yuri, promove a ascensão desse menino, Yuri, que é um belo jogador. Que, aliás, disse que se inspira no Roberto Carlos. Você viu ele aqui no programa de ontem, um garotão da divisão de base. Ele muda no meio de campo porque ele puxa o Geovane para esse setor. Bota o Geovane com o Esdras, com o Eliton e com o Mineiro, ali no meio de campo, para o Geovane produzir mais. E o Geovane é um jogador que serve bem. Não tem uma bela definição, embora tenha sido artilheiro, mas serve bem. Ele fez mais gol de falta de pênalti. E, na frente, ele bota um ataque com Elkinson e o jogador Neto Baiano. Que, no meu time, muita gente não gosta... Ah, Silventus, você não é treinador, você é analista de futebol, sim. Mas, no meu time, se eu fosse treinador, Neto Baiano era titular. Porque o cara que tem faro de gol, a bola passa por ele, ele faz o gol. Eu vejo aqui o Neto Baiano, naquele jogo no Bavi, o cara estava no banco, entrou, de repente, ele empatou o jogo, deu a possibilidade do Vitória chegar ao final. Então, eu acho certíssimo que o Ricardo Silva tem que promover essas mudanças mesmo. E boa sorte contra o Vila Nova, neste sábado, 4h20 da tarde, no Estádio Barradão. Antes de falar um pouco de Geninho, você falou de mudança no Vitória. No Bahia, essa contratação também é uma mudança. Vai funcionar como, na sua opinião? Ah, não. O Bahia contratou o zagueiro ontem. Contratou o zagueiro Diego Jussani. É um zagueiro que eu vi jogar aqui contra o Bahia. Ele faz um gol até de cabeça. Esse gol que você está vendo aí, eu gostaria de... Olha aí, a repetição do gol. Ele, no jogo, foi em maio do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 23 anos, né? É, tem 23 anos. É um jogador de Americana, no interior de São Paulo. Estava na Ponte Preta? Foi dispensado pela Ponte Preta. Eu não sei por que ele foi dispensado. E quando o Bahia foi pra Águas de Lindóia, treinar em Águas de Lindóia, esse jogador estava aprimorando a sua forma física e técnica no Brasiles, que é o time do ex-jogador Oscar, que foi da seleção brasileira. É verdade que ele tem boa estatura e bom cabeceio? É, ele na partida aqui contra a equipe da Ponte Preta, segundo os especialistas que estavam no jogo, segundo alguns torcedores importantes, ele teve uma bela atuação, foi destaque nesse jogo, fez o gol de empate, foi um a um jogo, Bahia e Ponte Preta, valendo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E tá aí mais um jogador que vai disputar o quê? Posição com Tite, com Tiego, com Ney, com Dani Moraes, com jogadores importantes que o Bahia está contratando e está mantendo no seu elenco para essa longa caminhada da Série B com 38 jogos. Diz que o cara é bom, descanteio. Boa sorte, meu amigo. Bom trabalho. Agora me falei de Fael. O que é que acontece com o Fael? Não, tá tudo regularizado, o Fael já foi. Olha, os recém-contratados, Jair, Dionis, João Neto, Fael, já estão em Belo Horizonte para esse jogo contra o América Mineiro na estreia da Série A. Os jogadores já estão devidamente regularizados. Nome no BID, mais reforços para o treinador Renê Simões, que está otimista com relação a esse jogo. O Fael, inclusive, já treinou entre os titulares. E conversou com a gente. O pessoal disse, ó, a equipe da TV Itapuã está lá, ó, em cima da notícia. A gente não perde o lance, né? É nada. Vamos lá, vamos ouvir, Fael. Pelo que eu conheço do Renê, não existe time titular. Acho que o grupo todo é titular. Ele procurou no primeiro momento, como eu conheço poucos jogadores, né? Conheço o Jobs, o Dani, o Souza, foram os jogadores que jogaram comigo, né? Então, nesse primeiro momento, ele procurou me colocar até mesmo para mim saber como o esquema tático, para conhecer os companheiros. Mas aqui no Bahia, eu tenho certeza que, né? O professor Renê está falando isso. Aqui não existe time titular. O grupo é titular e nós vamos, todo mundo junto aí, para buscar os objetivos. Minhas características são de... Sou um primeiro volante, né? Que procuro sempre dar organização e equilíbrio à equipe, né? Que a minha maior característica é uma marcação forte, para que possa o ataque jogar com qualidade e com tranquilidade, né? Acho que hoje o futebol é dinâmico e precisa de um equilíbrio. Acho que todo mundo marca e todo mundo tem que jogar hoje, né? E eu tenho certeza, pelo primeiro contato que eu tive com o grupo, é um grupo de qualidade. A diretoria vem trabalhando para reforçar, porque nesse campeonato brasileiro, o mais importante é o grupo. Se formar só um time, fica difícil. E se o grupo realmente estiver forte, focado, o Bahia tem tudo para fazer um ótimo campeonato. Porque, assim, pela torcida que é, que tem, pela história que tem, acho que tem tudo. Eu acho que é trabalhar com humildade, eu tenho certeza aí que o Bahia vai no caminho com humildade, com dedicação, com empenho. Vamos procurar aí dar o nosso melhor para que o Bahia possa estar aí nas cabeças. Antes de saber a tua opinião sobre o Geninho, você que sabe de tudo, o jogador do Bahia lateral que estava machucado, quem é que entra? Ah, sim, quase que o... você está cheio, você está ficando esperto aí. É o convívio. Está pegando, é o convívio, né? Olha, o Jean Carlos, ele sentiu dores de novo no joelho direito, no joelho que ele submeteu-se a uma cirurgia. Isso preocupa o técnico René Simões. Ele agora vai ficar com duas opções para esse jogo contra o América Mineiro, para substituir o Jean Carlos, que deve ficar de fora da partida. Ele pode botar o Tiago, saindo um 3-5-2, ou pode botar o Gabriel. Como ele treinou o Gabriel, que é um atacante, que já vinha no campeonato da Série B no ano passado, sendo aproveitado nessa posição de lateral direito, ele pode jogar nesse setor. Ou então ele botar o Tiago, entrar com 3 zagueiros e o Marconi fazer o lado direito ali junto com o jogador Helder. Mas como o Fael já foi para lá, há uma possibilidade de Fael estrear nessa partida contra o América Mineiro. E outra coisa, pode ser uma aberração, mas anote aqui o que o Bahia Anual está dando em primeira mão. O ataque do Bahia para domingo contra o América Mineiro pode ser Jobson e João Neto, a dupla JJ, no ataque do Esporte Clube Bahia, com o Sousa no banco. Como é que René Simões vai arrumar, eu não sei. Eu quero saber se você acha que Geninho, agora mudando um pouco da nossa prosa, Geninho é um combustível bom para o nosso futebol baiano? Ó, eu falei aqui e não pedi reserva a ninguém, eu disse que eu não gosto do bumangueri, do... Efeito bumerangue. Efeito bumerangue. Bumeranguismo. Bumeranguismo. Obrigado, obrigado. Obrigado, querida, você sempre acompanhando o meu HD. Então, esse efeito bumerangue, eu não gosto. Tá indo, tá voltando. É a terceira vez que o Geninho vem treinar o Vitória ou a quarta, não me lembro bem. Mas me parece a quarta vez, ele já passou aqui três vezes e essa é a quarta vez. Mas ninguém duvida da sua competência. Ele pode chegar aqui, arrumar uma casa, é um excelente treinador. Evitou o rebaixamento do esporte agora no Campeonato Brasileiro. O esporte poderia estar numa situação pior, porque o Santa Cruz tá lá sem série no Campeonato Pernambucano. E é um treinador que eu espero que possa realmente arrumar a casa, fazer um grande trabalho no Bahia. Tá aí foto do Geninho, todo mundo já conhece. Foi um grande goleiro no passado. É um treinador que veio pela primeira vez para o Vitória, trazido pelo, até então, ex-presidente do Vitória, o Paulo Carneiro. Deu certo, fez um belo trabalho no Vitória. Agora está voltando e a gente espera que ele faça, realize um grande trabalho. Agora, eu vou me despedir de você, me despedir dos telespectadores e deixando aqui duas notícias. Essa história de Marcos Assunção no Bahia, eu fico com uma pulga atrás da orelha. O jogador já está renegociando um novo contrato com o Palmeiras. Mesmo porque o jogador ganha 230 mil reais de salários. Mensalmente, lá no Palmeiras, como é que o Bahia vai arcar com isso? E essa história de Moraes, eu vou tentar explicar rapidamente, meu querido Machado e minha querida Dani Prato. Essa história do Moraes, esperar a janela internacional abrir para regularizar Alexi, que vem para o Corinthians e o Moraes viria depois da décima rodada, da oitava rodada, me parece que tem alguma coisa errada aí na informação. É só buscar o regulamento. Eu não me lembro bem, mas vou buscar o regulamento. Me parece que o jogador atuou seis partidas por um clube no Campeonato Brasileiro e não pode se transferir para o outro. Então, não fique enganando a torcida do Bahia que pode trazer Moraes na oitava ou nona rodada do Campeonato Brasileiro. A não ser que eu esteja enganado. Não, você não está enganado. Na segunda-feira, Silvio Mendes volta aqui no Bahia Noir, que começa às seis e meia da manhã. O maior jornal da Bahia para você. É verdade. Bom final de semana para você. Bom trabalho e continue. Agora, presta bem atenção. Eu quero voltar aqui segunda-feira com os gols do Vitória e com os gols do Bahia. Por favor, não me faça pirraça. Fui. Tchau, Silvio Mendes. Agora sim, Silvio Mendes fala do esporte profissional. Eu estive com o cinegrafista José Sena, fazendo reportagens sobre atletas de um dia. Aquele pessoal que uma vez por semana bate o baba, uma vez por semana vai fazer uma corrida, enfim. Você sabia que até campeões se machucam? Você vai ver agora uma reportagem com um menino talentoso, um surfista de primeira aqui da Bahia, que se contundiu e agora está caprichando nos treinamentos antes de entrar no mar. Veja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.